É o novo ranking de clubes do futebol brasileiro. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, vou mostrar onde seu clube está nesse ranking. Qual a posição, qual a pontuação dos 40 clubes que disputam as principais divisões do Brasil, séries A e B. Os 40 clubes estão aqui na tela. Será que houve modificação do ranking do ano passado para o ranking deste ano, de 22 para 23? Ano passado o Flamengo era o líder, segue líder. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. O Flamengo segue líder do ranking nacional, agora com 16.678 pontos. O Palmeiras segue em segundo, 15.372. Quem subiu foi o São Paulo. Ano passado era quinto colocado, veio para a terceira posição, campeão da Copa do Brasil, agora com 14.828 pontos. O Atlético Paranaense tem 13.888, é o quarto colocado. Aí vem o Galo. Atlético Mineiro na quinta posição, 13.282. O Corinthians, agora ocupando a sexta posição com 12.926. Ano passado o Coringão era sétimo colocado. Fluminense está em sétimo lugar, com 12.672. Perdeu uma posição no ranking. O Grêmio cresceu. Fluminense está em sétimo lugar, foi vice-campeão brasileiro. Ano passado o décimo primeiro, atualmente o oitavo colocado, agora com 12.456 pontos. O Fortaleza ocupa a nona posição com 12.350. O Inter perdeu a posição na tabela. Ano passado era décimo, agora é décimo primeiro no ranking, com 11.144. Deixa eu mudar a página aqui, os próximos dez da Série A. Bahia, décimo terceiro. Bahia cresceu duas posições, de décimo quinto para décimo terceiro, 10.158 pontos. O Botafogo é décimo quarto, cresceu duas posições. Décimo quarto com 9.712 pontos. Desceu a quinta posição para o Bragantino, 9.046 pontos. Subiu duas posições de décimo sétimo para décimo quinto. Quem caiu no ranking foi o Atlético Herense, era décimo terceiro, agora é décimo sexto, tem 8.908. Décima sétima posição para o Cruzeiro, ganhou uma posição no ranking, de décimo oitavo para décimo sétimo, agora com 8.330. O Cuiabá é décimo nono, tem 8.076, ganhou uma posição no ranking, de vigésimo para décimo nono. O Vasco é vigésimo segundo, 7.006 pontos. Juventude, vigésima terceira posição, Juventude perdeu duas posições. Juventude estava na Série B. Agora em 23, no ano passado fechou a temporada em vigésimo primeiro, subiu e perdeu duas posições no ranking, tem 6.745 pontos. O Vitória, campeão da B, vigésimo oitavo colocado no ranking, com 5.200 pontos, ganhou uma posição, de vigésimo nono para vigésimo oitavo. Finalmente o Criciúma, que também subiu, era trigésimo terceiro, ganhou três posições, agora é trigésimo colocado, com 4.558 pontos. São os 20 times que disputam, ou que vão disputar em 2024 a Série A, a primeira divisão do futebol do Brasil. Vamos agora para os 20 clubes que vão disputar a Série B na próxima temporada. A lista começa com o América, décimo colocado geral no ranking, com 11.533. O América, no ano passado, fechou a temporada em décimo segundo no ranking, mesmo rebaixado, subiu duas posições, agora é décimo colocado. O Santos, que era nono, caiu para a décima segunda posição no ranking, tem 11.096. Décimo oitavo lugar é o Ceará, com 8.268 pontos, o Ceará perdeu quatro posições, era décimo quarto, agora é décimo oitavo. O Goiás ocupa a vigésima posição, perdendo uma posição no ranking, de 19 para 20, 7.810 pontos tem o Goiás. Curitiba caiu, despecou no ranking, não. Curitiba caiu e cresceu no ranking. Ano passado é vigésimo terceiro, caiu para a Série B do Brasileiro, agora é vigésimo primeiro, tem 7.413. O Esporte é vigésimo quarto, ganhou duas posições no ranking, de 26 para 24, 6.216 pontos. O Havaí é vigésimo quinto, permanece na posição anterior, vigésima quinta posição, agora com 5.477 pontos. Vigésima sexta posição é do CRB, 5.342 pontos. CRB ganhou uma posição no ranking, ano passado, era vigésimo sétimo, agora é vigésimo sexto. Chapecoense, vigésima sétima posição, com 5.331 pontos. A Chape perdeu três posições no ranking. Ano passado posição 24, hoje 27. Em vigésimo nono aparece o Vila Nova, Vila que ganhou uma posição. Era trigésimo, agora é vigésimo nono, 4.792 pontos. Vamos agora aos últimos dez que vão disputar no ano que vem a Série B. Estou colocando aqui o ranking por ordem, obviamente, da pessoal de posições da CBF. Trigésima segunda colocação, a Ponte Preta, com 4.431 pontos. A Ponte perdeu uma posição no ranking, de 31 para 32. Quem também perdeu posição foi o Guarani, de 33 para a 34ª posição. 4.067 pontos tem o Bugri. O Ituano é trigésimo sexto, tem 3.727 pontos. Ganhou dez posições no ranking. O Ituano, ano passado, era 46º, agora é 36º. Trigésima nona posição para o Operário, 3.583 pontos. O Operário perdeu quatro posições, da 35ª para a 39ª. Botafogo de Ribeirão Preto ganhou seis posições no ranking. Ano passado era posição 48, hoje é 42, tem 3.506 pontos. O Brusque perdeu duas posições. Em 2022 terminou o ano com a posição 41. Agora é posição 43 no ranking, com 3.348 pontos. 44ª colocação para o Pai Sandu, que perdeu uma posição no ranking. De 43 para 44, tem 3.146 pontos. Novo Horizontino, 40º lugar no ranking da CBF. O Novo Horizontino tem 3.094 pontos. 49, a posição 49 do ano passado, posição 40 agora. Dá uma olhadinha para mim no ranking da CBF, produção, que eu estou achando estranha essa posição do Novo Horizontino aqui. Com essa pontuação, tem que estar abaixo do Pai Sandu. Dá uma olhadinha para mim, faz favor, aí. O Novo Horizontino, a posição que está no ranking. Mirassol, 46ª posição no ranking. O Mirassol ganhou nove posições, hein? Estava em 55 ano passado, agora é 46, tem 2.983. O Amazonas subiu muito no ranking. Era posição 138 ano passado, agora posição 66, Amazonas com 1.300 pontos. Temos aí? O Horizontino é 45 agora. Ah, aqui ó, 45, na hora de digitar, nós digitamos errado. Então, posição 45 aqui do Novo Horizontino. Então, o Novo Horizontino é a posição 49, 49. Agora é 40, esquece aqui ó, posição 45 no ranking. Perdeu, ganhou quatro posições, ganhou quatro posições, ganhou quatro. De 49 para 45, ganhou quatro posições no ranking. Novo Horizontino agora tem 3.094. 45ª posição, risco aqui, 45ª posição. Estou prestando atenção no serviço aqui, ou não é? Para não dar informação errada para vocês aí. Está certo? Então, do pessoal da Série B, o líder do ranking é o América, décima colocação. Da Série A, ou no geral, no caso, o Flamengo segue como líder, agora com 16.678 pontos. Ano que vem, estas 40 equipes vão disputar, portanto, aí, a Série A e B. Quem está na Série A, obviamente, disputando o título, vaga direta na Copa Libertadores da América e tentando escapar do rebaixamento. Quem está na Série B, obviamente, tentando o acesso. Os quatro primeiros vão subir para a Série A de 2025 e os quatro últimos vão cair para a Série C, para a terceira divisão da outra temporada. Tá bom? Novo ranking atualizado da CBF, valendo para todo 2024. Tchau! Tchau!